Na atualidade internacional, Donald Trump declara-se inocente e diz que o processo judicial de Kealve foi montado para interferir com os presidenciais do próximo ano nos Estados Unidos. O ex-presidente está acusado de 34 crimes de falsificação de contas bancárias. Um insulto ao país. Foi assim que Donald Trump descreveu a acusação de 34 crimes de falsificação de Kealve. Nunca pensei que uma coisa destas pudesse acontecer na América. O único crime que cometi foi defender fervorosamente o nosso país contra aqueles que procuram destruí-lo. Horas depois de se tornar no primeiro ex-presidente a responder a acusações criminais da história dos Estados Unidos, Donald Trump discursou perante um grupo de apoiantes na mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. O ex-presidente insistiu que não cometeu nenhum crime e diz que o processo judicial de Kealve foi montado para interferir com as presidenciais do próximo ano nos Estados Unidos, às quais já apresentou a pré-candidatura. As nossas eleições foram como as de um país do terceiro mundo. E agora, esta enorme interferência eleitoral a uma escala nunca antes vista no nosso país, começando pelo apoio de George Soros da esquerda radical ao procurador Alvin Bragg de Nova Iorque, que fez campanha assente na premissa de apanhar o presidente Trump. Num discurso de 20 minutos, o republicano chamou ainda o presidente Joe Biden de lunático extremista de extrema esquerda e acusou o sistema de justiça dos Estados Unidos de estar fora da lei. Antes da conferência, Donald Trump compareceu no tribunal em Nova Iorque, onde esteve temporariamente detido. Na sala de audiências, Trump conheceu os 34 crimes de que é acusado, todos de falsificação de contas bancárias. Trump declarou-se inocente perante o juiz, que decidiu libertar o antigo chefe de Estado sem qualquer medida de coação. O republicano é acusado de pagar durante a campanha presidencial de 2016 o silêncio a uma atriz com quem se terá envolvido. É também acusado de falsificação de várias declarações, incluindo impostos para ocultar esses factos. O julgamento de Donald Trump deve começar em janeiro do próximo ano.